Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como eu planejo me organizar em 2021. Eu não funciono sem organização e sem planejamento. Se eu não colocar as coisas no papel de maneira a visualizar tudo que eu tenho pra fazer, eu simplesmente me perco e não funciono. Então, vira e mexe, eu tô procurando ferramentas, procurando planners mesmo e outras coisas assim que possam me ajudar nesse processo de organização e de planejamento. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou usar hoje, quer dizer, que eu vou usar esse ano pra me organizar. Parece bastante coisa, mas vocês vão entender porque que eu vou usar cada um desses planners ou agendas. Mas mais do que falar sobre técnicas de organização, sobre ferramentas, sobre coisas de papelaria que eu sei que boa parte de vocês gosta bastante, assim como eu, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso coração. Não dá pra gente se organizar, pra gente ter uma vida produtiva. Hoje em dia as pessoas idolatram a produtividade, né? Ou as pessoas vão pro extremo de não fazerem nada, de não organizarem a vida. Ou as pessoas idolatram a produtividade, o estar ocupado, o nunca ter tempo pra nada. E ambos são problemas. Por isso que ter uma vida produtiva, ter uma vida organizada, passa pelo nosso coração. Eu gosto muito do que o pastor Alen Porto diz, que não adianta a gente organizar o calendário, alinhar o calendário, se nós não estivermos com o coração alinhado diante de Deus. Então nós planejamos porque nós precisamos priorizar aquilo que é mais importante na nossa vida. Priorizar o nosso relacionamento com Deus, priorizar a família, priorizar as pessoas, priorizar a igreja, priorizar fazer um trabalho bem feito. Então isso requer estratégia. E nós precisamos mesmo usar tudo o que nós pudermos para sermos bons mordomos do nosso tempo. Mas a produtividade não se resume só a esse tipo de coisa. Nós precisamos ver se nossos planos estão alinhados aos planos de Deus. Se nossos planos estão de acordo com a vontade de Deus. Então várias questões estão envolvidas nesse aspecto, nesse tema da produtividade. Tem um curso muito interessante que também é do pastor Alen Porto, que eu fiz, que me ajudou demais a identificar pecados no meu coração relacionados à produtividade, a identificar ídolos e também a colocar no papel, muitas vezes em aplicativos, em meios digitais, colocar as coisas que eu tenho para fazer no papel e usar algumas técnicas. Se vocês quiserem, quer dizer, eu vou deixar o link desse curso aqui nos comentários para vocês irem lá dar uma conferida. É realmente um curso que vale muito a pena. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu vou me organizar. Eu vou mostrar aí, fazer um tour pelo planner que eu vou usar, mas eu vou mostrar para vocês primeiro as coisas que eu vou usar. Então a primeira delas é o meu planner. Gente, esse planner é lindíssimo. Ele é da Mulheres em Apuros, da Renata Veras, do blog Mulheres em Apuros. Chama Devoção. E o tema do planner desse ano é Viva de Maneira Digna. Então ele tem várias reflexões bíblicas baseadas em Colossenses. É um planner bastante completo, dá para organizar. Você tem uma visão mensal, semanal e também diária. E também tem um espaço para fazer os seus devocionais. Eu também vou usar, gente, um wedding planner, que é um planner da noiva, né? Um planner de casamento. Esse aqui é da Tilibra. Eu ganhei lá da loja Palá de um papel. Eles trabalham com várias coisas de papelaria. Eu vou mostrar um pouquinho por dentro também, depois para vocês. Para quem não sabe, eu estou noiva. Eu caso no final desse ano. E casamento, gente, é um negócio que por mais simples que você vá fazer, exige uma organização, um planejamento, principalmente porque envolve dinheiro, né? Bastante dinheiro. Por mais simples que você vá fazer, envolve convidar muitas pessoas. Então eu vou usar esse planner. E também eu uso esse planner de mesa. Eu ainda estou estudando se eu vou continuar usando esse planner ou não. Eu comecei a usar no ano passado. E ele é assim. Ele tem pouquinho espaço para organizar. E para que eu uso esse planner de mesa? Para colocar as coisas do clube do livro e de trabalho. Então só vai ter coisa de trabalho. Então é bom porque eu posso olhar para esse planner e visualizar somente essas coisas que eu tenho para fazer. Então é isso que eu vou usar. Agora eu vou mostrar no detalhe um pouquinho aí das coisas por dentro, dos recursos do planner devoção da Renata Veras e também do planner de casamento da Tilibra. Mas antes disso, eu quero novamente enfatizar, te desafiar, te encorajar a planejar, a colocar as coisas no papel. Porque fazer as coisas de maneira bem feita glorifica a Deus. E quando a gente se planeja, nós conseguimos fazer as coisas melhor. E nós podemos pensar também que muitas coisas hoje brigam pela nossa atenção, brigam pelo nosso esforço, pelo nosso tempo. Então se nós não estivermos com as nossas prioridades bem definidas e sempre muito bem próximas de nós, bem lembradas, né? Nós vamos nos perder em milhares de coisas. Milhares não, fui bem exagerada. Nós vamos nos perder em muitas coisas que roubam a nossa atenção e que vão nos impedir de fazer o que é realmente necessário para a nossa vida. De fazer o que é realmente o que Deus quer, né? Para que nós vivamos de maneira digna diante dele. Então, gente, esse aqui é o Planner Devoção. Ele vem com essa cartela de adesivos muito bonita, cheio de adesivos minimalistas, do jeito que eu gosto. Aqui o tema dele, Viva de Maneira Digna. As reflexões são baseadas em Colossenses. Então tem vários textos da Renata Veras baseado em Colossenses. E aqui tem uma página de Minha Identidade, de Missão, Visão, Papéis. Então tem várias coisas para você preencher. Tem essa aba de Planos e Sonhos, que dá para você colocar a data em que eles foram realizados. Tem essa lista de leituras com vários espaços para você preencher. Alguns pedidos de oração. E também essa aba de Intercessão, em que dá para você colocar aqui, tipo, uma agenda de oração por vários temas específicos. Então ele é bem completo. E também tem esse Tracker de Leitura Bíblica. Eu estou fazendo um plano de leitura de discipulado, mas eu estou marcando aqui, dando um check naquilo que eu estou lendo. Ele está meio desatualizadinho, mas eu vou preencher à medida que eu for lendo. E aqui tem essa aba de Versículos, que é para colocar versículos para você memorizar a cada mês. Só que eu preciso de uma visão anual de algumas atividades que eu tenho. Então eu coloquei aqui, ao invés de colocar versículos, eu coloquei algumas palestras que eu tenho que dar esse ano. Eu vou usar para memorizar versículos outra ferramenta, né? Que eu estou usando aqui é para colocar esses eventos que eu tenho, que eu não posso me perder neles. E aqui tem, cada mês tem essa abertura muito bonita, com um tema diferente. Esse aqui é o Seja Plena, baseado em Colossenses. E também, aí tem vários temas, né? Fim que suas raízes em Cristo, tudo baseado em Colossenses. sempre com um texto de abertura, escrito pela Renata, para você meditar. Aí você, na página de abertura de cada mês, também tem coisas para você fazer, pessoas para ver, que eu achei muito legal, e lugares para ir. Também tem o orçamento e gratidão do mês. E essa aqui é a visão mensal. Dá para você colocar os eventos que você tem, os compromissos que você tem. E ele é não datado, então você que preenche. E aqui é a visão semanal, que eu achei muito interessante, em duas páginas. Esse detalhe é muito bonito, esse design é muito bonito. Tem o versículo da semana, tem algumas coisas para você fazer. E também esse tracker de hábitos, né? Tem leitura bíblica, oração, exercício, e mais dois espaços em branco para você preencher como você quiser. Então é um planner realmente muito completo. No final tem esse espaço em branco, chamado meu jornal de devoção, para você fazer o seu devocional diário. E ele também vem com essas fichas de estudo bíblico. Tem mais duas, só que não estão aqui comigo, estão lá dentro. Entrando aqui depois da gravação do vídeo, para falar uma coisa que eu esqueci e que faz muita diferença na minha organização. Eu faço uma organização mensal, semanal e diária. Então, quando eu estou ali nos últimos dias de cada mês, eu já planejo as coisas que eu preciso fazer no mês seguinte, os livros que eu quero ler. Então, tudo isso eu planejo. E quando eu vou planejar a minha semana, eu pego esse planejamento mensal para distribuir ali nas quatro semanas do mês. E a mesma coisa é quando eu vou planejar os meus dias. Eu pego lá o meu planejamento semanal, as coisas que eu quero fazer na semana e distribuo nos dias. Então, essa é uma organização em cascata que eu gosto bastante e que me ajuda demais. É isso, continuei com o vídeo. Então, gente, esse aqui é o Wedding Planner, ele é da Atilibra. Eu recebi lá da Palá de um papel, uma papelaria muito legal lá no Instagram. Ele tem essa capa muito linda, muito linda mesmo, com detalhes em dourado. Aí ele tem esse bolsinho para você colocar papel. É bom para colocar recibo, talvez, esse tipo de coisa. Documentos. Tem uma cartela de adesivos, bem temática. Bem, assim, carinha de casamento. E ele tem esse espaço para você contar a sua história, colocar o nome do seu, noivo, como nos conhecemos, quando começamos a namorar, recordações. E também tem esse espaço do pedido que eu quero preencher, porque o nosso pedido foi muito interessante. O pedido do casamento foi muito interessante. Eu quero preencher. E aqui você pode botar alguns detalhes da cerimônia, sites, revistas, algumas dicas que alguém te der. Aqui você pode fazer uma lista de músicas para as entradas, para o cortejo. Aqui um espaço para padrinhos e madrinhas, para você anotar das minhas páginas, floristas. E o espaço da lista de convidados, que é enorme, né? Uma das partes mais difíceis, eu estou percebendo, do casamento é essa. Aqui para você planejar a sua lua de mel. Aí tem alguns planejamentos de custos, que dá para você ir colocando, né? Por categoria. Então tem bastante coisa. Isso aqui já dá um norte. E a minha parte preferida, que é esse checklist com os meses. Para você ir dando um check, né? Nas coisas mais importantes, que precisam ser feitas com antecedência. Então aqui é onde eu estou. Doze meses, né? Que é o caso em dezembro. E aqui tem o finalzinho do checklist. Aqui tem um espaço para você colocar como quiser, planejar como quiser. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com esse espaço. Aí tem essa visão mensal. Ele é não datado. Então dá para você colocar, né? O mês que você quiser. É muito interessante não ser datado. E aí tem essa visão também diária, né? Semanal e diária. Com algumas coisas também para você ir colocando de prioridades e atividades que você quer fazer. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se sintam encorajados a, nesse novo ano de 2021, se planejarem, colocarem as coisas no papel e também estarem aí com o coração alinhado diante de Deus perante as coisas que, os desafios e as tarefas diárias mesmo que nós temos para fazer. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Como eu disse para vocês, esse ano eu quero movimentar bastante o canal aqui no YouTube, porque o YouTube é uma rede social que eu gosto demais. Eu gosto muito de compartilhar conteúdo com vocês em vídeo. Então, se inscrevam aqui no canal. Já me incentivem aqui dando um joinha, né? Avaliando o vídeo e também enviando esse vídeo para alguém que você conheça, que gosta desse tema, tanto de produtividade como dos outros temas que a gente aborda aqui no canal, que geralmente são livros e também vida cristã. É isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.